13 de fevereiro Uma postura que me ajudou muito a criar uma fé nova, que funcionasse para mim, foi o lema Mantenha a mente aberta. Eu sempre fui um questionador de tudo e sempre tive uma forte inclinação iconoclasta, sempre queria derrubar os mitos e desmascarar falsos profetas. E os farisaístas, aqueles que se alegam saberem a vontade de Deus para os outros como forma de manipulação, bem, esses me causavam repulsa. Não posso alegar que sei o que Deus quer para os outros ou para o mundo, só o que posso é abrir a mente e tentar uma comunicação com o meu poder superior a respeito dos meus assuntos. E é assim que deve ser com cada um, deve ser uma experiência pessoal e privada. E por isso o programa de Doze Passos funciona com tanto êxito, porque ninguém é obrigado a acreditar em qualquer coisa que não lhe pareça conveniente. Eu fui batizado católico e conduzido a acreditar que Deus era um vigia permanente de meus atos e qualquer deslize eu seria punido e castigado. Com os Doze Passos, eu tive a bênção de estabelecer minha própria crença. Eu ansiava em acreditar em um Deus de amor e misericórdia, um Deus de compreensão e com o poder de me ensinar as lições de vida através do amor e não do castigo. Um Deus com tanto poder de me abraçar me impedindo de cometer erros. E não um Deus que me deixasse solto para errar e logo em seguida sentir o prazer em me punir. Fui professor por mais de 30 anos e via claramente como alguns colegas se regozijavam ao castigar seus alunos com a falsa modéstia de estarem educando. Isso me causava horror. Em minhas aulas sempre desejei que os meus alunos conseguissem adquirir o prazer de aprender, o poder que a informação pode nos conferir, a utilidade prática de conhecer e dar um salto em direção à compreensão do universo. Saber é como se elevar em poder enxergar as maravilhas lindas da dimensão em que estamos. De posse do conhecimento, é possível fazer mudanças que alavancam a realização dos nossos sonhos mais ambiciosos. Meditação para o dia. Só por hoje observarei um mundo de mente aberta para a crença num poder superior. Legenda por Sônia Ruberti